E aí galera, parece que o trem tá dando ruim, viu? A gente tá entrando aqui, é Ourinhos, né? É, Ourinhos. Ih, começou com um barulho estranho. Aí, você foi colocar a cola? Parece que não tá entrando segunda. Segunda agora? Ixi Maria. Vai no acostamento. Ah não, não, não. É melhor que... Que coisa, amor. Então, cidade aqui perto, vamos tentar chegar lá. Olha, a gente chegou aqui, olha, em Chavante. Ixi, o posto que a gente viu, é aquele fechado. Então, galera, é o seguinte. Tá vazando óleo lá do câmbio. A gente tá aqui na cidade agora de Chavantes. Acabamos de chegar, a gente parou aqui numa praça aqui. Então, vamos esperar até amanhã, vamos dormir aqui. Ai, perrengue, perrengue. Começamos o ano com o perrengue. Mercúrio Retrógrado. Mercúrio Retrógrado. Mas, Deus abençoe que sempre dá certo. Vai dar certo aí. No final dá certo. É isso. Só ter calma e dinheiro na conta. É. Porque não basta só ter calma. Calma nós temos, mas dinheiro na conta é difícil. O que é, amor? Nós vamos passar a noite aqui. Vamos passar a noite aqui? E aí, o que você tá fazendo? A gente conversou com o pessoal que tava passando por aí. O Daniel conversou lá com a manhã da banquinha ali. E aqui é tranquilo de ficar. A cidade é bem tranquila. Tem guarda aqui na pracinha. Tem guarda, tem câmara aqui na pracinha. Eu conversei com um rapaz morador aqui também. Ele me aconselhou aí dois mecânicos aqui da cidade. E amanhã a gente vai lá no mecânico, né? Ver o que a gente vai fazer. Dependendo do que ele falar, a gente tá pensando em voltar lá pra Marília. Pra levar lá no Adilson. Sem muito estresse, sem muita preocupação. Vamos manter a calma. E vai dar tudo certo aí. Se Deus quiser. Fala, galera. Bom dia. Amanhã estamos aqui na pracinha. E vamos lá no mecânico agora e ver o que ele fala, o que ele disse pra gente. E aí, galera. Chegamos aqui na auto mecânica do Miguel. E aí, amor? O óleo tá cheio. Tá cheio. O rapaz aí abriu, né? Ele olhou. Aí, vamos lá, né? O rapaz aqui não mexe com o canto, né? E ele dizia nele que ninguém mexe na cidade. Tem ourinhos ali, mas eu acho que é melhor a gente voltar, arriscar e voltar. Que ir ali em ourinhos e... Pagar um absurdo. Então é isso. Voltar pra Marília. Volta pra Marília. Ah, então, galera. A gente chegou aqui em Marília. A gente foi ali já no seu Adilson. A gente conversou. Ele tem trabalho pra fazer hoje, então... A gente vai ficar pra amanhã. Tem muita coisa pra fazer. O trabalho acumulou, né? Ele nem podia ter... Na verdade, ele ia olhar a Kombi hoje, né, amor? Aí ele adiantou o serviço pra nós. Só que aconteceu o que aconteceu. A gente chegou aqui. Tava vindo tudo bem. Até que... Nós conversamos com ele. Virou a rua ali, ó. A rua dele é bem aqui, ó. Indo aqui. Aqui é bem a rua onde a gente tava ficando. Aí, bem aqui na esquina aqui. Eu fui colocar a primeira. A embreagem parece que tá muito alta, sabe? E ela emperrou na primeira. Eu só encostei aqui. A Kombi tava muito quente, né? Como a gente andou aí 100km hoje. Ela tá muito quente. Então, pra arrumar ali a embreagem, tem que esperar esfriar. A gente foi ali no mercado agora. Compramos algumas coisas. Vou lavar essa vasilha aqui. Não é fácil, não. O perrengue é difícil, viu, galera? Aê! Aê! Tiramos o bichão de novo. É! O enrolamento tava quebrado. Quebrou. Aí, por isso que tava quebrou o leão. E agora nós vamos aproveitar e vamos frisar tudo. Ficar tudo certinho, não sei lá. Não é isso. Dá mais pra amanhã. Aí amanhã vai levar, né? Amanhã leva. Amanhã ele frisa, aparece. E no outro dia... Só não tá aí embora. Aí a belezinha aí de novo. Só o ouro. Não é? Por hoje é só. Por hoje é só. Agora ele vai abrir ele de novo e vai tirar as engrenagens. Perfeito. Aí o que eu vi... Olha que essas quebrou... Ah, essas bolinhas saiu tudo. Ah! Aham. Tem mais três aqui ainda. Não, não é cheio de bolinha. Tem um separador. Metade a bolinha quebrou aquele plástico que separa ela. Eita. Tem mais quatro lá ainda que saiu. Sim. Não quer saber quanto a gente deu a zebra de quebrar em cima da rua. E aí, pessoal. A Dilson desmontou lá o trem. E aí, eu falei pra ele ver o palco de isso e vim trazendo. Eu achei que eu tinha vindo de boa. Pois é, eu tava vindo de boa e eu... E aí? Tá quase pronto. Hã? Duas horas ainda que nós começamos a montar. Aqui na Kombi? Uhum. Ele lá, arrumando o trem lá. Né? Aí ele passa a marcha aí pra mim. Passa a marcha aí pra mim. Pisa na embreagem. Ele passa na marcha lá, sabe? Uai, mas... A gente pisa na embreagem aí pra mim. Passa a marcha aqui. Zoé, ó. É. Aí, pessoal. A Dilson já tá montando lá o câmbio. O câmbio. A barinha tá zerada. Pegar a estrada, hein, amor? Pegar hoje, hein, entendeu? Se Deus quiser. É isso aí. O Nivaldo é aqui. Falou pra nós ir lá tomar um banho depois de terminar aqui. Aí nós vai lá tomar um banho. Passa a oriço. Falou. Tem um rapaz lá em oriço que quer ver a gente. É isso. É isso. Aê, galerinha. Finalmente. Ai, sentindo aquilo ali. Hã? Tira aquilo ali que... Tô até com medo de botar a primeira aqui. Certinho? É só o ouro, viu? Ó. Bom demais. Ficou boa, boa? Boa, boa. Bem melhor aqui da outra aí. Ah, imagino, né? Agora... Outro quinhentos. Aí dizem nele pra trocar a alavanca. Aquela alavanca não é boa, não. É, né? É, essa alavanca aí... Nem o jeito dela. Não presta não. Aí... Ou compra aquela originalzinha mesmo, né? Arrumo dela. Aham. Desmancha aí, deve ter. É, né? Né? Ou compra aquela boa da alavanca, né? Deve ser boa, né? Pelo amor de Deus. Né? Agora essa aí, ó. Finalmente, galera. Combrasa aqui tá andando já. Tá boa, tá ótima. Agora sim vai. Tudo arrumado, tudo certo. Fiz tudo que tinha que fazer. A Dilso deu uma força aí grande pra caramba. A gente vai lá na casa do Univaldo agora tomar um banho pra poder... Seguir em viagem. Pegar a estrada. E mais uma vez aí a gente quer agradecer ao Univaldo, né? Primeiramente, que foi lá socorrer a gente, né? Apresentou o Adilso. E o Adilso aí, né? Que deu toda a força pra gente. O que ele pode fazer, ele fez, né? É isso. E obrigada aí, mais uma vez. Galera, tinha ficado... A primeira vez tinha ficado 600, né? Agora ficou 556. Então tudo aí foi R$1.100,00. Que garçom aí, ó. E obrigado aí você que mandou Pix, você que nos ajudou aí. Sim, comprando a Rivo, fazendo Pix mesmo pra ajudar aqui no conserto da Kombi. A galera ajudou aí com R$1,00, R$10,00, R$50,00. Todo mundo que ajudou aí, só gratidão, viu galera? Valeu mesmo. Vocês que fez a diferença aqui pra gente poder arrumar assim tão rápido a Kombi, né? E a gente poder pegar a estrada. Se não fosse vocês... É, nem sei. A gente estaria em Uruaçu ainda. Verdade. Valeu, gente. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, beleza? E até o próximo vídeo. Próximo vídeo. Vamos estar no Paraná já, se Deus quiser, hein galera? Valeu, tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto